1ª Crônicas, capítulo 4 São esses os descendentes de Judá, Pére, Erzron, Carmi, Rur e Zobal. Zobal foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Jaate. Jaate foi pai de Aumai e Laade. Aumai e Laade foram os antepassados dos grupos das famílias que moravam em Zorá. U foi o filho mais velho de Caleb. E da sua mulher, Afrata. E os seus descendentes fundaram a cidade de Belém. U foi pai de três filhos, Etã, Penuel e Ezer. Etã foi pai de três filhos, Jezreel, Isma e Idbas. E de uma filha chamada Azeleopone. Penuel fundou a cidade de Gedó e Ezer fundou Uza. Azul, que fundou a cidade de Tecoa, teve duas esposas, Elá e Naara. Ele e Naara tiveram quatro filhos, Auzã, Éfer, Temeni e Astari. Azul e Ela tiveram três filhos, Zerete, Isá e Etinã. Cos foi pai de Anubi e Zobbeba. E foi o antepassado dos grupos da família que descendem de Acareu, filho de Ahum. Houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel. Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Quelube, irmão de Suá, foi pai de um filho chamado Meir. Meir foi pai de Eston. E Eston foi pai de três filhos. Petirafa, Paceia e Teina. Teina foi o fundador da cidade de Maas. Os descendentes deles moravam em Reca. Kenaz foi pai de dois filhos. Otoniel e Seraías. Otoniel também foi pai de dois filhos. Atate e Melanotai. Melanotai foi pai de Ofra. Seraías foi pai de Joabe. O fundador do Vale dos Asterrezões. Onde todos os homens faziam trabalhos de artesanato. Caleb, filho de Jefoné. Foi pai de três filhos. Uru, Ela e Na. Ela foi pai de Kenaz. Jealé e Léo. Foi pai de quatro filhos. Jif, Jif, Jifa, Tirau e Azarel. Estas foi pai de quatro filhos. Jeter, Merede, Efé e Jalum. Merede casou com Bitia. Que era filha do rei do Egito. E eles tiveram uma filha chamada Miriam. E dois filhos, Samai e Isba. Isba fundou a cidade de Estemoa. Merede também casou com uma mulher da tribo de Judá. E eles tiveram três filhos. Gerede, que fundou a cidade de Jedor. Eber, que fundou Socor. E Jecutiel, que fundou Sanoa. O Dias casou com a irmã de Naan. E os seus descendentes fundaram o grupo da família de Carmi. Que morava na cidade de Keila. O grupo das famílias. E o grupo de famílias de Maacá. Que morava em Estemoa. Simão foi pai de quatro filhos. Amon, Rina, Benazan e Tilon. Isi foi pai de dois filhos. Zoete e Benzoete. Selá foi um dos filhos de Judá. Um dos descendentes de Selá foi Er. Que fundou a cidade de Leca. Outro foi Lada. Que fundou Mareza. Selá foi também o antepassado dos grupos da família. Que teciam linho. E que moravam na cidade de Betesbeia. Foi também o antepassado de Joaquim. E do povo que morava na cidade de Gozeba. E também de Joás e Zaraf. Que casaram com mulheres moabitas. E ficaram morando em Belém. Esses registros são antigos. Eles eram oleiros que trabalhavam para o rei. E moravam na cidade de Metaim e Gedra. Simeão foi pai de cinco filhos. Nemuel, Jamim, Jaribe, Zera e Saul. Saul foi pai de Salum. Salum foi pai de Mibizão. E Mibizão foi pai de Misma. Misma foi pai de Emuel. Emuel foi pai de Azul. Acu foi pai de Simei. E Simei foi pai de seis filhos e seis filhas. Mas os seus parentes tiveram menos filhos do que ele. E a tribo de Simeão não cresceu tanto quanto a tribo de Judá. Até o tempo do rei Davi, os descendentes de Simeão moravam nas seguintes cidades. Berceba, Molada, Azar, Zual, Bila, Ezen, Tolade, Betuel, Orna, Ziclac, Betimar, Cabote, Azar, Suzin, Betbiri e Saaraim. Eles também moravam em mais cinco cidades. Etã, Ain, Rimão, Token e Azã. E nos povoados que ficaram ao seu redor. Até a cidade de Baal. São essas as suas famílias. E os lugares onde moravam. São esses os chefes dos seus grupos de famílias. Mesobabê, Zanleque, Sorá, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e Bisnera de Asiel. Elioinai, Jacobá, Jezoías, Azaias, Ediel, Zessimiel, Benaias, Ziza, filho de Sif, neto de Alun, desneto de Gedaias, trineto de Sinri e tetaneto de Samaías. As suas famílias continuaram a aumentar e por isso eles se espalharam para o oeste quase até Gerar. E levaram as suas ovelhas a pastar do lado leste do vale onde fica aquela cidade. Ali eles acharam muitas pastagens num pedaço de terra espaçosa, tranquila e cheia de paz. Os descendentes de Cã haviam morado ali antes. No tempo do rei Ezequias de Judá, os homens cujos nomes são escritos lá cima foram até Gerar e destruíram as barracas e cabanas do povo que morava ali. Eles expulsaram o povo e ficaram morando em Gerar porque ali havia bastante paz para suas ovelhas. Quinhentos homens da tribo de Simeão foram para Edom na direção leste. Os seus chefes eram os filhos de Ize, Pelatias, Nerias, Refaias e Uziel. Eles mataram os amalequitas que haviam escapado com vida e estão morando ali até hoje. Primeira Crônicas, capítulo 5 São esses os descendentes de Rubem, filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina do seu pai, Rubem havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. José foi a tribo de Judá que, de fato, se tornou a mais forte. E dela saiu um governador para todas as tribos. Rubem, o filho mais velho de Jacó, foi pai de quatro filhos. Enoque, Palu, Edron e Carmen. Joel foi pai de Semaías. Semaías, pai de Gog. Gog foi pai de Simiel. Simiel foi pai de Mica. Mica foi pai de Reaías. Reaías foi pai de Baal. Baal foi pai de Bera. Bera foi chefe da tribo. Foi levado como prisioneiro por Tiglate, Pileser, rei da Assíria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes dos grupos das famílias da tribo de Rubem. Zeiel, Zeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Zema, do grupo de famílias de Joel. Esse grupo de famílias morava em Aroer. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Rubem atacou e matou as agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. A tribo de Gileade morou ao norte das terras da tribo de Rubem, na região de Baçã, até Salsa, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias e Zafan foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Zafate foram fundadores de outros grupos de famílias em Baçã. Os outros membros da tribo pertenciam aos seguintes sete grupos de famílias. Micael, Mesulã, Seba, Sorai, Zacã, Zia e Heber. Eles eram descendentes de Abiaiu, filho de Uri. Filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Zezai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abediel e neto de Gune, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Baçã e de Gileade, nas cidades dali e todas as terras de pastagem de Sharon. Esses registros foram feitos no tempo do rei Jotão, de Judá e do rei Jeroboão de Israel. Nas tribos de Rubem, de Gade e de Manassés do leste havia 44.770 soldados bem treinados no uso de escudo, espada e arco e flecha. Eles fizeram guerra contra as tribos agaritas de Getú, Nafis e Nodab. Pediram a ajuda de Deus e confiaram nele. Por isso, ele respondeu as suas orações e lhes deu a vitória sobre os agaritas e os seus aliados. Eles tomaram dois inimigos, 50 mil camelos, 250 mil ovelhas e 2 mil jumentos e levaram 100 mil prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos porque a guerra era da vontade de Deus. E ficaram morando naquela região, até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Baçã, até a cidade de Baal, Hermon e Senir e o Monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Estes foram os chefes dos grupos de família. Efe, Isiliel, Aziriel, Jeremias, O, Davias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de família. Mas o povo não foi fiel a Deus, dos seus antepassados, e abandonou para adorar deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Pu'u, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglate Pelizé, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Rubem, de Gade, de Manassés, do leste, e as fez morar na cidade de Ala-Abo-Ara, na beira do rio Gozan, onde estão até hoje. Primeiro, Crônicas, Capítulo 6. Levi foi pai de três filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de quatro filhos, Aham, Isar, Hebron e Uziel. Aham foi pai de dois filhos, Arão e Moisés. E de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de quatro filhos, Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Phineas e Phineas foi pai de Abizua. Abizua foi pai de Buri, Bugui, foi pai de Uzzi, Uzzi foi pai de Geraias, Geraias foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá, Amariá foi pai de Aitubi, Aitubi foi pai de Isadok. Isadok foi pai de Aimas, Aimas foi pai de Azarias, Arias foi pai de Joanã. Joanão foi pai de Joanão, Joanão foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, Amariá foi pai de Aitubi, Aitubi foi pai de Jadok, Zadok foi pai de Zalun. Zalun foi pai de Milquias e Iuquias, foi pai de Azarias, Azarias foi pai de Seraías, Seraías foi pai de Jalzadak. Jalzadak foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Udá e de Jerusalém com os comos que o Senhor levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Levi foi pai de três filhos, Gerson, Coate e Merari, Gerson foi pai de Libri e Simei, Coate foi pai de Anrão, Isá, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libri, Libri foi pai de Jaate, Jaate foi pai de Zima, Zima foi pai de Joá, Joá foi pai de Idô, Idô foi pai de Zera, Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab, Rabinadab foi pai de Corá, Corá foi pai de Azia, Azia foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Elisaf, Elisaf foi pai de Azia, Azia foi pai de Tate, Tate foi pai de Uriel, Uriel foi pai de Uzias, Uzias foi pai de Saúl. Eucana foi pai de dois filhos, Amazai e Aimote, Aimote foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Zofai, Zofai foi pai de Nath, Nath foi pai de Eliabe, Eliabe foi pai de Rioruão, Jiruão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de Samuel, Samuel foi pai de dois filhos, Joel e o mais velho, Abias, Joel mais velho e Abias. Zerari foi pai de Mali, Mali foi pai de Limni, Limni foi pai de Cimei, Cimei foi pai de Uzal, Uzal foi pai de Cimei, Cimei foi pai de Azias, Azias foi pai de Azaias. São esses os nomes que o rei Davi encarregou, são esses os homens que o rei Davi encarregou de música no lugar de adoração em Jerusalém, pois depois que a arca da aliança foi colocada lá, eles se reservavam, eles se revezavam nos seus deveres, na tenda da presença de Deus, antes que o rei Salomão construiu o templo, são esses os que ocupavam esse cargo, do grupo da família de Coate, Eman, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, Joel era filho de Samuel, Samuel era filho de Eucana, Eucana era filho de Jiruão, Jiruão era filho de Eliéu, Eliéu era filho de Toá, Toá era filho de Jufi, era filho de Eucana, Eucana era filho de Mat, Mat era filho de Azaias, Amazai era filho de Eucana, Eucana era filho de Joel, Joel era filho de Azarias, Azarias era filho de Zofonias, Zofonias era filho de Tati, Tati era filho de Azia, Azia era filho de Ebi Azaf, Ebi Azaf era filho de Corá, Corá era filho de Isa, Isa era filho de Coate, Coate era filho de Levi, Levi era filho de Jacó, Azaf, o regente do segundo coro era filho de Berequias, Berequias era filho de Cimeia, Cimeia era filho de Micael, Micael era filho de Bazeias, Bazeias era filho de Malquias, Malquias era filho de Eutini, Eutini era filho de Zerazera, era filho de Adaías, Adaías era filho de Etã, Eutã era filho de Cima, Cimeia era filho de Cimeia, Cimeia era filho de Jaate, Jaate era filho de Gerson e Gerson era filho de Levi, Etã do grupo da família de Merari era o regente do terceiro coro, Etã era filho de Cimeia, Cimeia era filho de Abdi, Abdi era filho de Maluco, Maluco era filho de Azabias, Azabias era filho de Amazias, Amazias era filho de Iuquias, Iuquias era filho de Anze, Anze era filho de Bani, Bani era filho de Hesseme, Semeia era filho de Mali, Mali era filho de Muzimus, era filho de Merari, Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços no lugar de adoração de Jerusalém. Arão e seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Finéas, Finéas foi pai de Abizua, Abizua foi pai de Bug, Bug foi pai de Uzi, Uzi foi pai de Zeraías, Zeraías foi pai de Meraiote, Meraiote foi pai de Mariá, Mariá foi pai de Aibud, Aibud foi pai de Zadok, Zadok foi pai de Aimás. Esse é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isso é a cidade de Hebron no território da tribo de Judá e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam a cidade dados a Caleb, Fidjo, Zephoné, as seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão. Hebron era uma das cidades para fugitivos e a cidade de Jatilibna, Estemoá, Alem, Debi, Azam, Betis, Semes, com as terras de pastagens que ficavam ao redor delas no território de Benjamim. Eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagens, Jebá, Alemete, Anó, Tote, isso dava um total de 13 cidades para nelas montarem as famílias que descendiam de Arão. Dez cidades no território de Manassés do leste foram dadas por solteio ao resto do grupo da família de Coate. Família por Família Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Azer, Naftali e Manassés do leste, na região de Baçã. Do mesmo modo, 12 cidades do território de Rubengade e Zebulon foram dadas ao grupo de famílias de Merari, famílias por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas para nelas morarem em cidades e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais se falou acima, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território de Efraim as seguintes cidades, as terras de pastagens. Siquem, uma cidade para fugitivos que ficava na região montanhosa de Jeze. Jóquimeão, Bet-Euron, Aijalon, Gat-Himon, no território de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Ané e Bi-Leon. Com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor, do grupo de família de Gerson, eles receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golã, na região de Bassã e Azarote, no território de Isaacá, Guedes, Dabé, Raate, Ramote e Aném. No território de Ásia, Massal, Abnon, Ukogue e Rehobi. No território de Naftali, Guedes, na região da Galiléia, Amon e Kiriataim. Do grupo da família de Merari, essas receberam as seguintes cidades, com as terras das pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimonon e Tabor. No território de Rubem, a leste do Rio Jordão. Em frente a Jericó, Bezé, no planalto Zaza, Kedomote e Meafat. No território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Manaim, Esbom e Jazer. Meu nome é Lorena Aragão e este foi mais um momento da leitura bíblica com o Senhor. Vamos orar? Pai, nosso Aba, nosso Paizinho, nós estamos aqui, Senhor. Diante da Tua presença, após a leitura da Tua Palavra. Feliz, Senhor, por essa Palavra que nos confronta e ao mesmo tempo nos ensina. Ao mesmo tempo, o Senhor nos abraça, nos acolhe, nos direciona, nos levanta. Muito obrigada, Senhor, pela Tua Palavra. Que a Sua Palavra, Senhor, ela possa ser o nosso maior desejo diário de consumo. E que nós possamos, Senhor, guardá-la em nossos corações. Guardá-la, Senhor, como uma semente, Senhor, uma semente fértil que possa florescer e dar bons frutos, Pai. Que assim seja, Pai, a Tua Palavra nas nossas vidas. E que o nosso coração, ele seja sempre inclinado para obedecer os ensinamentos, Pai, da Tua Palavra. Como é bom, Senhor, sentir a Tua presença. Como é bom, Senhor, ver o Senhor se revelando, revelando quem o Senhor é através da Sua Palavra. Como é bom, Jesus, te conhecer melhor. Muito obrigada, Jesus, por se revelar, Senhor, através da Sua Palavra para nós. E declaramos em nome de Jesus, que assim como o Senhor nos direciona e nos ensina acerca de uma vida diante de Ti, através dessa Palavra reveladora, nós queremos, Senhor, nós queremos colocar em prática todos os Seus ensinamentos. Em nome de Jesus, essa oração que fazemos a Ti. Amém.